Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje é mais um da série Mesa Posta Todo Dia Mas o vídeo de hoje é um especial de Mesa Posta para o Dia dos Namorados, então está oficialmente aberta a temporada do Dia dos Namorados aqui neste canal, meu povo Hoje o vídeo tem a sugestão de 5 mesas temáticas Temáticas assim, gente, não é aquela coisa super mega hiper elaborada com vários acessórios temáticos, corações e velas Não, tá? É uma coisa simples que dá para todo mundo reproduzir em casa, prático, tá? Que eu usei apenas alguns elementos que simbolizavam algo mais romântico, tá? Então vocês vão conferir aí, não é nada assim muito elaborado, tá bom? Coisas que vocês conseguem reproduzir em casa E é isso, gente, se você está chegando aqui no canal agora e gosta desse tipo de conteúdo de Mesa Posta Já clica em se inscrever e ativa o sininho de notificação Para quem já é de casa, já sabe o que fazer, é só deixar o seu like e comentar aqui embaixo qual a mesa que você mais gostou E também deixem sugestões de cardápio para o Dia dos Namorados, gente Porque estou aqui pensando no próximo vídeo e preciso da ajuda de vocês, combinado? Agora bora lá e bom vídeo para vocês Bom dia! Segunda-feira por aqui, hoje é 22 de maio, se eu não estiver enganada E hoje temos live E está oficialmente aberta a nossa temporada de mesa para o Dia dos Namorados Já vamos começar a segunda-feira com essa mesa super romântica De corações Ó, usei aqui o Lugar Americano Campestre Vermelho com cru E combinei com o guardanapo vermelho Também poderia ser um guardanapo cru Coloquei esse porta-guardanapo de pinos Em formato de coração Aqui eu deixei tudo mais em formato de coração hoje, gente Inclusive o prato, ó Estou usando esse branquinho Eu comprei esse prato na 25 de março Não lembro muito bem o nome da loja Mas eu acho que é Mimi House Fica lá na Carlos de Souza Nazaré Acho que é isso E também coloquei um bol, ó De coração com melão E coloquei esse paritinho com coração para decorar Como eu falei para vocês, hoje a mesa está por coração Coloquei também o talher, ó Slim branco A xícara branca Que não é conjunto Mas como é branquinho, combina E coloquei também a taça transparente Já aqui no centro Eu coloquei o nosso buquezinho vermelho Que está sendo o maior sucesso por aqui Esse letreiro, ó De cerâmica Ele está até manchadinho por causa da etiqueta A gente tem um problema sério com a etiqueta Ó, é de I Love You Então coloquei ele aqui também Porque tem um coraçãozinho E aqui no centro Deixei a bandeja com croissant e queijo mussarela Super simples, super básico E a fruta hoje ficou em cada lugar E ficou assim, gente, ó Aqui também você pode trocar por qualquer fruta Se você quisesse deixar algo mais combinando Morango ia ficar super bonito Só que eu não tinha morango aqui Então eu usei o melão Gente, esse melão é uma delícia, inclusive, tá? Super doce E é isso, gente Nossa mesa de hoje Empolgadas pro dia dos namorados? Depois me conta o que vocês estão pensando em fazer aí pra esse dia Estou curiosa E quero inspirações Agora bora tomar café, gente Porque nosso dia Promete Essa semana é aquela semana que é corrido Corrido Só corrido Bom dia Terça-feira por aqui Hoje, ó Seguindo aí o nosso tema do dia dos namorados Estou usando o nosso americano grid Também é uma peça super coringa Que combina com tudo E coloquei o guardanapo cru Poderia ter colocado o guardanapo vermelho? Poderia O preto também Alguma outra cor? Sim Mas eu queria dar destaque hoje pro nosso porta guardanapo de coração Olha que gracinha, gente E aí coloquei no guardanapo cru Porque aí o destaque ficaria só por conta dele Já aqui no centro Coloquei a nossa bandeja de bambu Estou usando esse prato vermelho liso E coloquei essa xícara que é uma gracinha Com os detalhes vermelhos também O talhar hoje eu não coloquei o branco Eu coloquei o preto Porque eu achei que ficou mais diferente E combinou também E a taça coloquei a transparente Apesar que ela quase sumiu ali Aqui no centro, ó Hoje eu não deixei ele vazio, gente Peguei esse bulezinho E coloquei os verdinhos dentro dele Que ele faz conjunto com as xícaras Aí virou um vazinho de decoração Dá pra vocês fazerem na casa de vocês também Se vocês tiverem algum bulezinho Ou uma leiteira Aí é só vocês tirarem a tampinha E colocar E aqui no centro eu deixei essa bandeja De bambu E eu fiz panqueca hoje, gente Olha Nunca tinha feito Tinha todos os ingredientes? Não Não tinha Não tinha fermento, por exemplo Por isso que ela tá fininha assim Mas falei, vou fazer E fiz Não tinha todos os ingredientes Nunca tinha feito Mas aí coloquei ela aqui Até que ficou gostosa O gosto tá muito bom Só não tá tão fofinha Como deveria ficar E aí coloquei a banana por cima E tem o mel Que quase não dá pra ver Porque eu não coloquei muito Mas tem mel também O ideal seria aquela caldinha, né? Americana Gostosa Mas não temos ela aqui no momento Até porque a bicha é cara E... É isso, gente Ó, com o mel também fica bem gostoso E ficou assim a nossa mesa de hoje Mesa pós-live, ó Tem coisas separadas ali no sofá Tá? A casa tá de pernas pro ar Mas vamos que vamos Agora eu vou tomar café E começar os atendimentos do dia Bom dia! Quarta-feira por aqui E nem só de vermelho Vive uma mesa para o dia dos namorados, né, gente? Hoje eu trouxe uma proposta um pouco mais clarinha Porém, ainda assim romântica Usando os tons de cru e rosa Vou mostrar pra vocês A nossa base foi esse americano de malha seca No tom de branco Com o fio no cru E aí eu coloquei esse prato branco estampado Com flores Pra combinar com ele Eu escolhi o guardanapo Dois em um rosa bailarina E coloquei o porta guardanapo De pombinhos Porque são dois passarinhos Eu acho que ele é muito lindinho Muito delicado E muito romântico também E já que eu tava nessa temática rosa Escolhi o talher rosa com dourado Esse slim E também escolhi essa xícara Da ximite Que eu acho ela bem Bem delicada Eu adoro esse formato dela Eu acho super bonito Já aqui no centro Se vocês voltarem aí Vocês vão ver que eu usei esse prato aqui Na mesa de segunda-feira E hoje eu transformei ele numa travessinha Pra colocar as comidinhas do café da manhã Então aqui eu coloquei mini brioche Coloquei queijo e mussarela Como o pão é pequenininho Eu fiz o rolinho com a mussarela E cortei no meio Porque uma fatia inteira de mussarela Ia ficar muito grande aqui no nosso pão Coloquei também dois pães de mel Que tava até derretendo aqui Por causa da panquequinha A panqueca eu fiz ontem gente Mas sobrou massa na geladeira Então eu fiz hoje novamente Porém com o tamanho um pouquinho menor Aí eu deixei aqui o mel Se quiser comer com ela E tem também a uva Que eu coloquei nesse bolzinho de coração E ficou assim O nosso centro hoje Não coloquei arranjo Porque já tava bem cheio E eu não tenho muito costume De usar a mesa toda Quando tá só pra duas pessoas A não ser quando é uma refeição Ou quando é uma mesa mais elaborada Que aí sim eu coloco os alimentos ali do lado E como eu já falei com vocês Uma coisa que às vezes me incomoda nessa mesa É que ela tem um pé aqui no meio E não deixa eu chegar a cadeira um pouco mais pro meio Porque aí o que eu faria? Como é uma mesa só pra duas pessoas Eu não colocaria ela tanto aqui na extremidade Eu deixaria Tiraria uma cadeira na hora de servir Ou chegaria pro lado de cá E montaria a mesa mais no meio Que assim eu ia usar o espaço melhor Mas enfim Como tem esse pezinho ali que atrapalha um pouco Eu acabo usando só a extremidade Desse lado mesmo Mas ficou assim a nossa mesa de hoje, gente Só pra mostrar pra vocês Que mesa pro dia dos namorados Não precisa necessariamente ser vermelha Ela pode ser qualquer outra cor Se der Eu ainda trago umas cores diferentes Pra vocês essa semana Bom dia Quinta-feira por aqui E já que ontem a nossa mesa Pro dia dos namorados foi rosa Hoje eu decidi fazer ela toda no azul Vou mostrar pra vocês o que eu usei Tô usando aqui Na base Esse lugar americano de malha seca Que ele tem esse tom de cinza Um pouco azulado Como vocês vão perceber Ao decorrer do vídeo E combinei ele com o guardanapo azul petróleo E pra não ficar algo muito florido Eu coloquei esse porta guardanapo De cipó Já pra louça Eu usei essa estampada Usei também a xícara Que faz conjunto E coloquei os talheres com o cabo azul E a taça azul Aí pra dar um charme pro dia dos namorados Um carinho a mais Eu coloquei esse bilhetinho Que eu cortei com cortador e carimbei Eu achei que era com carinho O carimbo Mas era com tem amor E com tem mesmo né gente Então tá tudo certo E prendi com esse Prendedorzinho Tá vendo De coração E aí na hora que você fosse servir Óbvio Óbvio que você Tira né gente É super fácil de tirar É só puxar Mas aí você pode cortar Qualquer papelzinho Que tiver na sua casa Você mesmo pode escrever Você pode imprimir É só uma ideia Pode colocar uma fotinha Pequenininha também Fica super bonito E você pode colocar Tanto na taça Quanto na xícara Quanto aqui no guardanapo Alguma coisa Nesse detalhe Algo desse tipo Fica super fofinho também Se fosse algo maior Poderia ter colocado aqui também Com o prendedorzinho É a ideia de um porta Retrato na mesa Também é bem interessante Vou ver se eu consigo Trazer pra vocês Essa sugestão aí Ao longo dos dias Já aqui no centro Pra fazer uma comunicação Aqui com o Porta guardanapo Discipal Pra ele não ficar sozinho Eu trouxe os pratinhos De bambu E esses daqui São em formato de coração Então tudo a ver né gente Aí em um Eu deixei os Pães de mel Com as frutas E no outro Eu deixei os Mini Brioche Com o Queijo mussarela Hoje ao invés De só enrolar o queijo Eu coloquei ele Nesses palitinhos Também E aí dá super certo E ainda fica mais Bonitinho E o nosso Verdinho diário E a mesa Ficou assim Gente Aí o que eu quis Demonstrar pra vocês Aqui É que com Pequenas coisas Como o bilhetinho A gente já consegue Transformar uma mesa Comum Em uma mesa Mais temática Isso daqui também É muito bom Em caso de Aniversário Sabe Uma das pessoas Que tá na mesa Vai fazer aniversário Você coloca um bilhetinho Só pra ela É uma forma de carinho E todo mundo gosta E além do mais Fica bonito E uma mesa mais temática Como a de hoje Então Bora tomar café Meu povo Olá Bom dia Sabadou por aqui Ontem Como eu expliquei Lá no Instagram Eu não consegui montar a mesa Porque tava envolvida Nos pedidos da loja Pra despachar Embalar e despachar E tudo mais Mas Vim mostrar pra vocês A mesa de hoje Aí Pensando na mesa Do dia dos namorados Pro café da manhã Hoje tá bem simples Coloquei só Um alfo Com banana E esse mamão aqui Com frutinhas Uva e morango Apesar que meu morango Tá meio verde Mas ele tava gostoso E coloquei Esse centro de mesa Aqui também No meio Já aqui Pro americano Eu escolhi esse Gente Que eu achei ele maravilhoso É o nosso modelo Losango Esse daqui É o caramelo Olha que linda Essa trama Deixa eu mostrar aqui De pertinho pra vocês Olha que fofa E aí Pra trazer Esse ar romântico Eu tô usando novamente Meu prato de coração Eu gosto muito dele Sinceramente Gosto bastante Sempre uso Vocês vão ver muito Por aqui ainda E pra combinar Usei aqui O guardanapo Dois em um caramelo Coloquei também Os talheres O rose gold Né? Esse cobre Porque eu acho Que combinou com a paleta Coloquei a taça marrom E hoje Eu não trouxe xícara Eu trouxe a caneca Coloquei ela Sobre esse porta copos E dentro Também tem Uma colher Da mesma cor Dos talheres Aqui da Uuuuh Enfim Do garfo e a faca E como eu falei Que no meio Ficou assim Pra quem gosta De mesas rústicas Né? E pra quem gosta Esses tons Terrosos O cru Essa mesa é pra vocês E é isso Gente Daqui a pouquinho Eu vou editar esse vídeo Essa daqui É a nossa última mesa Da semana De café da manhã Eu espero muito Que vocês tenham gostado De acompanhar Essas cinco mesas Como eu falei Ontem Eu não consegui Gravar pra vocês Por isso que eu tô gravando Hoje no sábado E se vocês gostaram Já deixa seu like Comenta aqui Qual a sua mesa predileta Se você ainda não é inscrito Mas assistiu esse vídeo Até aqui Gente, ó Tô achando que vale a pena Se inscrever, hein? Então se inscreve E atina o sininho De notificação Pra vocês não perderem Nenhum vídeo Gostaria também De fazer um convite Pra vocês Dia 1º de junho Quinta-feira Vamos ter uma live De aniversário da loja Lá no Instagram Às 19h30 Ainda tô vendo A possibilidade De fazer essa live Também aqui No YouTube No mesmo horário Mas ainda não sei Como seria isso Mas fiquem ligados Qualquer coisa Eu apareço ao vivo Aqui também Pra vocês Tá bom? Beijos E até o próximo vídeo Gente Tchau 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 Tchau